Fala galera, eu sou o Head Coach Luiz Aguiar E estou aqui para passar para vocês o treino do dia 9 de julho, quinta-feira Nessa quinta nós vamos fazer um aquecimento de 5 minutinhos somente Em que vocês vão fazer 30 segundos de single wonders Tentando deixar os pés juntos, o abdômen contraído, o olhar para o horizonte E cotovelo bem próximo ao corpo para pular, 30 segundos de corda Acabou, imediatamente você vai para o chão Rápido para fazer 30 segundos de push-ups A segunda parte do treino é um core de 8 minutinhos Em que nós vamos trabalhar dois movimentos somente 40 segundos ativos, 20 segundos de distância Esses dois movimentos você vai trabalhar primeiro o Handstand Plate Step Up Então você vai ficar na posição de apoio com os pés bem colados E vai tentar subir em algum antipato Se você não tiver uma guia em casa de 15 a 20 quilos Mais ou menos uns 6 a 8 centímetros Você pode colocar um montante de livros para subir neles e descer Então só cuidado para não deixar eles escorregarem e conseguir fazer o movimento Tenta fazer com que o seu ombro fique bem em cima da mão Se você deixar o ombro para trás, o livro pode escorregar para frente Então cuidado na execução O segundo movimento é o Bird Dog Você vai ficar na posição de joelhos com as mãos no chão E você vai elevar e baixar braço e perna cruzado Cada round você vai fazer um par de braço e perna Então acabou no segundo round você inverte a posição do braço e inverte a posição da perna Antes disso, somente mantendo o mesmo lado a cada round Chegamos no maravilhoso Odd Que hoje vai durar 19 minutinhos E a gente vai trabalhar com o sistema de Emon No sistema de Emon vamos ter 4 minutos apitando para você Primeiro minuto, Handstand Push Up Segundo minuto, Weighted Set Up E o terceiro minuto você vai fazer Shoulder Press O quarto, você vai ganhar o benefício de poder descansar para recomeçar Então, se você ficar ligado, você vai trabalhar totalmente Upper Bile Só membros superiores nesse Odd de Emon Então, no Handstand Push Up Caso você não consiga fazer o Handstand Push Up Ou no Keep ou no Street Você pode fazer qualquer uma das adaptações que você vai ver no vídeo a seguir Para o Weighted Set Up Se você ainda não tem o core bem fortalecido E ainda é um aluno iniciante Você pode fazer sem peso nenhum, não tem problema E para o último movimento do Shoulder Press Se você for homem, tenta pegar algo em torno de 15 a 20 quilos Se for um pouquinho mais experiente, de 20 até 35 quilos E se você for um iniciante, tenta pegar algo em torno de 5 a 10 quilos Se você for mulher, tenta pegar algo em torno de 8 a 12 quilos Se você for uma iniciante Se você for alguém avançado, em torno de 16 a 20 quilos E sempre focando na amplitude do movimento O peso vai sair aqui abaixo do seu queixo E vai terminar aqui do ladinho da sua orelha Então, foca bem na amplitude dos movimentos Manter a intensidade do Odd E não estourar os minutos Para poder aproveitar bem essa série Se liga nos movimentos e me mandem resultados Eu quero ver como ela nos menea Muevesse pum pum, girl É uma oficina, quando baila, quer que todo mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, eu quero ver como ela nos menea Muevesse pum pum, girl Tiene adrenalina e me dá a pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl E a mim que está solita, acompáñame La noche de nós, tu lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueves un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Gary pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ela nos menea